Alô Alana Cimento, um salve do MCWR pra você aí, mano, só progresso na sua vida, tá ligado? Tamo junto e misturado, falou? É nóis, brother WR Batidão Estronda, naquele pique Ai como eu queria ter você por perto, só que eu não sei se isso daria certo E eu juro que não vou Leva isso como um eterno amor, lembro das vezes que você me ignorou Decepcionou Por isso eu vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira Vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira E eu vou tá vendo de camarote Quando cê perceber que cê caiu num golpe Não chore, não chore, baby E eu vou tá vendo de camarote Quando cê perceber que cê caiu num golpe Não chore, não chore Eu vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira Vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira E eu vou tá vendo de camarote E eu vou tá vendo de camarote Quando cê perceber que cê caiu num golpe Não chore, não chore, não chore E eu vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira Vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira Vivo de ressaca toda segunda-feira Queria seus lábios e você por inteira Mas eu não me enquadro nem na sua fileira O tempo vai mostrar que isso é besteira